Usando toda a força tecnológica do vasto histórico de corridas da McLaren, o McLaren P1 é um hipercarro feito sem concessões. Ao pegar emprestada a tecnologia dos carros vencedores das pistas, o P1 possui um motor elétrico combinado com um V8 com turbo duplo, resultando em 903 HP. Ele também apresenta recursos banidos das corridas, como suspensão ativa e direção por frenagem. Nenhuma tecnologia ou conhecimento ficou fora do desenvolvimento do P1. Só o motor elétrico gera 161 HP, quase tão potente quanto um hatch pequeno. Cada painel da carroceria do P1 foi modelado para fornecer pressão aerodinâmica e refrigeração. Os freios são discos de cerâmica de carbono com carbeto de silício, uma das substâncias mais duras da Terra. É uma tecnologia desenvolvida para o programa espacial para dissipação de calor ao entrar na atmosfera. O P1 é mesmo exclusivo, pois serão feitas somente 375 unidades. Avaliado em 1,15 milhão de dólares, é o carro de linha mais caro que a McLaren já fabricou. Avaliado em 1,15 milhão de dólares, é o carro de linha mais caro que a McLaren já fabricou. Avaliado em 1,15 milhão de dólares, é o carro de linha mais caro que a McLaren já fabricou. Avaliado em 1,15 milhão de dólares, é o carro de linha mais caro que a McLaren já fabricou. Avaliado em 1,15 milhão de dólares, é o carro de linha mais caro que a McLaren já fabricou. Avaliado em 1,15 milhão de dólares, é o carro de linha mais caro que a McLaren já fabricou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.